Cansei, não, não, nunca mais Quero, quero, quero ser, quero ser, quero ser o seu amor Tá na hora de assumir o que existe entre nós dois Já não tem demais fugir, não vou deixar pra depois Hoje tenho o que falar, porque sinto por você Já não dá pra disfarçar, só você não vê Não quero ser culpido, nem ser seu ombro amigo, nunca mais Não, 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 não Meu coração ferido, nunca foi proibido, agora por favor Eu quero ser o seu amor 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 Quantas vezes eu te vi com outra e fiz chorar Você não sabe o que eu sofri, você não sabe o que é amar Hoje tenho o que falar, porque sinto por você Já não dá pra disfarçar, só você não vê Não, 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 não Meu coração ferido, nunca foi proibido, agora por favor Eu quero ser o seu amor 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 Ah, amor Tua pele, teu querer, teu sorriso, teu sabor O universo, eu e você Só quero o seu amor Eu quero ser 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 o seu amor Mais do que devia amar Penso em você Tente ao menos acreditar Será que você sabe Que eu morro de saudades de você? Cadê você? Se aquela estrela é sua O céu inteiro é meu Você virou meu mundo E eu virei o seu Ninguém pode mudar Não é tão fácil assim Eu sem você não vivo Nem você, nem você sem mim Eu disse ao Deus Mas nem mesmo eu ouvi Você deixou O sonho quando me deixou aqui Será que você tem saudades de mim? Será que você tem saudades de mim? Eu sei que você tem saudades de mim? Eu sei que você tem saudades de mim Eu sei que você tem saudades de mim Não é tão fácil assim Não é tão fácil assim Eu sei que você tem saudades de mim 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 Eu não sabia que o amor mandava tanto em mim Eu não pensava que eu seria o sonho de alguém Agora em meu coração Falta o seu amor Falta essa paixão O mundo caiu No instante em que eu me vi Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Sinto falta de você dizendo que eu te fiz feliz Eu tô colhendo a tempestade que eu mesma fiz Será que um dia desses vou te encontrar Só pra te dizer Que foi com você Que aprendi a amar O mundo caiu No instante em que eu me vi Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu errei Eu tenho tanta saudade Eu não me toquei Eu não me toquei Eu não me toquei O mundo caiu No instante em que eu me vi Sem você Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Eu não me toquei Amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Te quero, baby Agora eu sei Você me quer também Não vou chorar Nem vou sofrer Não vou jogar Não vou ganhar Não vou correr Quero falar Vou te dizer Tudo o que você sonhou Você tem razão Não sei porquê Quando a gente se apaixona É pra valer Vai esquentar Vai derreter Tudo vai acontecer Oh, oh Te quero, baby Agora eu sei Você me quer também Oh, oh Te quero, baby Te dou um beijo E fica tudo bem Não vou chorar Não vou chorar Nem vou sofrer Não vou jogar Não vou ganhar Não vou morrer Quero falar Vou te dizer Tudo o que você sonhou Se tem razão Se tem razão Não sei porquê Quando a gente se apaixona Quando a gente se apaixona É pra valer Vai esquentar Vai esquentar Vai derreter Vai derreter Tudo vai acontecer Oh, oh, oh Te quero, baby Agora eu sei Você me quer também Oh, 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 oh Te quero, baby Te dou um beijo E fica tudo bem Oh, oh, oh Te quero, baby Agora eu sei Você me quer também Oh, oh, oh Te quero, baby Te dou um beijo E fica tudo bem Olha pra mim Sou assim E não vou mudar Um coração Sempre cheio De amor pra dar Olha pra mim Sou assim Pode acreditar Quero me apaixonar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Te quero, baby Agora eu sei Você me quer também Oh, oh, oh Te quero, baby Te dou um beijo E fica tudo bem Oh, oh, oh Te quero, baby Oh, oh, oh Te quero, baby Oh, oh, oh Te quero, baby Agora eu sei Você me quer também Oh, oh, oh Te quero, baby Te dou um beijo E fica tudo bem Oh, oh, oh Te quero, baby Agora eu sei Você me quer também Oh, oh, oh Te quero, baby Te dou um beijo E fica tudo bem Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha Quando eu penso em você Eu penso sim Você também pensa em mim Eu nem preciso te dizer Você sabe que eu te adoro Eu sinto saudade de nós Preciso tanto ouvir de novo a sua voz Eu sonho tanto com você Não consigo mais te esquecer O telefone vai tocar Você vai ligar Liga pra saber como é que eu estou Eu preciso te dizer Que só com você Senti pela primeira vez Um grande amor Olha Você tem que saber Eu chorei tanto Quando eu te disse adeus E você nem percebeu Se os olhos nem olharam nos meus Se o telefone não tocar Se o telefone não tocar Não vou aguentar Liga pra saber como é que eu estou Eu preciso te dizer Que só com você Senti pela primeira vez Um grande amor 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 Se o telefone não tocar Não vou aguentar Liga pra saber como é que eu estou Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Que só com você Senti pela primeira vez Um grande amor Oh yeah Quando eu penso em você Eu penso sim Você também pensa em mim Eu nem preciso te dizer Você é e sempre foi meu amor Meu grande 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 amor Impossível esquecer De repente uma paixão Quando a gente lentigir Todo coração Você foi embora E eu arquei Com vontade de chorar Minha vida é um deserto sem ter o mar Só ficaram as lembranças, as marcas de um momento Nosso eterno sentimento e um pedaço de mim Um amor de verão assim, não se esquece nem com um outro amor Emoção que nunca vai ter fim, fonte de calão Dia e noite eu tento entender o porquê dessa desilusão Estou tão longe onde está você, amor de verão Me deixei levar, eu me enganei, foi romance de estação Querer eu sei, nem sempre tem razão ou não Eu me apaixonei, me entreguei, fiz tudo sem pensar Só ficaram as lembranças, as marcas de um momento Nosso eterno sentimento e um pedaço de mim Um amor de verão assim, não se esquece nem com um outro amor Emoção que nunca vai ter fim, fonte de calão Dia e noite eu tento entender o porquê dessa desilusão Estou tão longe onde está você, amor de verão Nunca imaginei poder amar assim, não se esquece nem com um outro amor Amor de verão Emoção que nunca vai ter fim, fonte de calão Dia e noite eu tento entender o porquê dessa desilusão Estou tão longe onde está você, amor de verão Amor de verão Amor de verão Amor de verão Amor Amor de verão Amor de verão Amor Eu vi o céu tão claro e tava tudo tão escuro aqui Tão escura minha alma que cegava a minha razão Eu fui mais longe do que achei que poderia ir Acho que eu me perdi Eu provei o gosto azedo doce da ilusão Minha vida engarrafada em minha louca própria contramão É como ir ao inferno e voltar por pura diversão E não é mais assim quando eu olho pra mim Oh, eu nunca mais quero me ver assim Oh, eu sei o quanto é bom gostar de mim Oh, é bom gostar de mim Eu nunca mais quero me ver assim São pessoas e palavras que só querem me assomentar Mas não era o meu caminho, esse não era o meu lugar E eu pensando que eu seria alguém melhor assim Mas não é assim quando eu olho pra mim Oh, eu nunca mais quero me ver assim Oh, eu sei o quanto é bom gostar de mim Oh, é bom gostar de mim Eu nunca mais quero me ver assim Eu nunca mais quero me ver assim E não é mais assim Quando eu olho pra mim Oh, eu nunca mais quero me ver assim Oh, eu sei o quanto é bom gostar de mim Oh, eu nunca mais quero me ver assim Oh, eu nunca mais quero me ver assim Oh, eu sei o quanto é bom gostar de mim Oh, é bom gostar de mim Eu nunca mais quero me ver assim 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 Eu nunca mais quero viver assim Eu nunca Meu coração dispara se eu te vejo passar Meu mundo se acende com a luz do teu olhar Magia do destino O que me encantou O que você fez comigo Você me enfeitiçou Agora só depende de você O que você disser eu vou fazer Eu estou Repetizada De paixão Apaixonada Já me seguei Estou Perdi o controle Nesse amor Caio numa magia Não dá pra acreditar Sou uma prisioneira Que não quer escapar Bastou o primeiro beijo Pra me conquistar Invade esse desejo Não quero nem pensar Agora só depende de você O que você disser eu vou fazer Eu estou Repetizada De paixão Apaixonada Já me seguei Estou Perdi o controle Nesse amor Eu estou Enfeitiçada De paixão Apaixonada Já me seguei Estou Perdi o controle Desse amor Eu estou Enfeitiçada De paixão Apaixonada Já me seguei Estou Perdi o controle Desse amor Eu estou Enfeitiçada De paixão Apaixonada Já me seguei Estou Perdi o controle Desse amor Eu estou Deixa eu ver O seu coração Eu quero só Te sentir Deixa eu te abraçar Devagar Pra sua dor Se dividir Não carregue Tanta coisa Assim Fale o que você quiser Pra mim Pode o mundo desabar Pode tudo se acabar Onde for preciso Eu estarei Vou ficar Até eu ver Seu sorriso aparecer Eu estarei Estarei Aqui Estarei Aqui Aqui Estarei Eu quero ser O melhor lugar Pra você ter Um pouco de paz O amor que dá Sem jamais pedir Coisas que só O meu amor faz Não importa se doer em mim Eu só não posso ver Eu só não posso ver Você Assim Eu só não posso ver Pode o mundo desabar Pode tudo se acabar Onde for preciso Eu estarei Vou ficar até eu ver Seu sorriso aparecer Estarei Estarei Eu estarei Aqui Estarei Aqui Estarei Aqui E quando for preciso Eu sempre estarei Eu sempre estarei Pode o mundo desabar Pode tudo se acabar Onde for preciso Onde for preciso Eu estarei Vou ficar Vou ficar Até eu ver Seu sorriso Aparecer Estarei Eu estarei Aqui Estarei Estarei Ainda está escuro Mas eu sei que agora Falta pouco Para amanhecer E você E você ainda Nem ligou Tento adivinhar Aonde vai cair Mais uma estrela E se eu acertar O prêmio O prêmio é você De onde vai cair De onde você vai surgir Não demora a se mostrar Pois meus olhos querem te encontrar Um segundo sei que vou te amar Eu olho pro espelho e me pergunto Se existe um anjo Pra me ajudar A enfrentar mais uma noite assim Não quero chorar Mas uma lágrima já vem brotando Se é pra dizer Que o meu coração é o seu lugar Então volto a te procurar De onde você vai? Surgir De um raio de sol Vou numa Olha aqui O vento leva e traz De onde você vai surgir Não demora a se mostrar Os meus olhos querem te encontrar Num segundo sei que vou te amar De onde você vai surgir? De onde você vai surgir? Uns meus olhos querem te encontrar No segundo sei que vou te amar Sei que vai passar Sei que eu voltarei Outra vez Amar alguém Quando o tempo apagar Teu sorriso, teu olhar Encontrarei Um outro alguém Eu sei que agora Nada pode Me convencer Que amores Sempre vão e vêm Que eu sou assim também Sei que vai passar Sei que eu voltarei Outra vez Amar alguém Sei que vai passar Que vai passar Sei que eu voltarei Que eu voltarei Outra vez Amar alguém Eu sei que agora Nada pode Nada pode me convencer Que amores Sempre vão e vêm Que eu sou assim também Sei que vai passar Sei que vai passar Sei que eu voltarei Outra vez Amar alguém Amar alguém Amar alguém Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I'll leave it all behind Yeah, I'll stay by mine I'm never going that way again I'm not a thing that you've ever been Oh, never going that Never going that way again Never going that way again So I'm always in foamy All that's time to break free Yeah Chup, 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 you know Chup, 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 you know Oh, never going that way again Oh, not a thing that you ever did Oh, never going that, never going that way Oh, never going that way again Oh, not a thing that you ever did Oh, never going that, never going that way again A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL